Comprei o mais poderoso portátil da categoria ultracompacto e olha só bonitinho demais esse é o Ambernick RG28XX sejam bem-vindos a arcade fan, Michael aqui esse modelo lançado há pouco tempo pequenininho mas não se engane o processador e memória dele são exatamente os mesmos da linha RG35XX logo o poder de emulação é exatamente o mesmo dos irmãos maiores com algumas mudanças estéticas como a tela menor e é claro esse foi projetado no layout horizontal vou falar sobre esses detalhes durante o vídeo logo no lançamento claro né como todo lançamento não fazia sentido adquirir esse portátil pelo preço certo esse portátil teria o seu lugar ao sol para um público mais lixado que foca na portabilidade máxima sem deixar de lado uma boa performance por tudo que ele entrega hoje você encontra esse portátil no aliexpress ou na loja Ambernick eu vou deixar links na descrição e também no comentário fixado quando tiver a fim de comprar um portátil novo fique ligado na guia postagens do canal coloco sempre as melhores promoções por lá Chega de enrolação bora ver em detalhes o rg28x vamos falar sobre a ergonomia passando pelos controles sistema e é claro gameplays mostrando que esse portátil é capaz vem comigo e ti suas conclusões a caixa do portátil é bem resistente papelão bem duro ultimamente nas caixas da Ambernick temos esse padrão o desenho do contorno do portátil o logo da empresa nome do modelo e nas laterais temos a indicação da cor esse portátil é disponibilizado em quatro cores preto translúcido cinza laranja e esse que adquiri branco abrindo a caixa temos o portátil dentro desse pacote plástico já vamos falar dele os demais itens que acompanham o portátil são um cabo usb-a para usb-c para carregamento e é claro o manual confira especificamente na parte que tem a lista de hotkeys ou atalhos ajudam bastante durante o gameplay voltando ao portátil vem nesse pacote com essa proteção de eva e ajuda a proteger durante o transporte e enfim o portátil essa cor é bem diferente em eu achei muito bonito tem uma clara referência ao modelo de nintendo 2ds em suas cores esse portátil tem as seguintes dimensões 12.5 centímetros de comprimento 6.65 centímetros de largura e 1.65 centímetros de espessura e ele pesa apenas 122 gramas vou comparar alguns modelos horizontais para você ter uma idéia do tamanho desse portátil contribui smart pro o rg arc s o rg 35 xx h o mio a30 e o amber nick rg 505 a construção é de plástico bem rígido sem rebarbas como sempre um bernic capricha na qualidade das carcaças nos seus produtos tem acabamento fosco que evita marcas de dedo nesse modelo é praticamente impossível ter marcas ao pegar mas como todo portátil branco sólido se usar com as mãos sujas vai deixar meio encardido nada que um pano com álcool iso não resolva esse é um portátil muito portátil sério então vai pecar na ergonomia principalmente quando for usar os botões l1 e r1 minhas mãos são pequenas e senti um pouco de desconforto mas também na live que eu fiz de um box em primeiras impressões eu fiquei jogando ele por volta de três horas como tudo aqui tem tamanho reduzido por várias horas pode ser que você tenha desconforto em jogos que ativamente usam os botões de ombro você que tem mãos maiores eu não indicaria para vocês portátil se quer conforto considero opções maiores mas normalmente são mais caros esse depende como um todo nesse portátil é pequeno o acionamento é com membranas de borracha com aquele toque macio e nostálgico apesar de muito pequenininho eu considero um depende bem preciso como você vê aqui no jogo contra apertando para baixo movimentando um pouco para a direita e esquerda observe que o personagem se movimenta bem pouco o que é bom você não terá apertos indesejados nas diagonais e não falhará quando você precisar delas já o teste em jogos de luta os comandos têm uma taxa de acerto de por volta de 60 a 70% logo de cara o uso de quaisquer controles é necessário adaptação e no caso desse portátil não é diferente vai jogando e você se adapta os comandos em jogos de luta aí você vai conseguir uma taxa maior de sucesso nos comandos executados enfim o depad é bem bom partindo agora para os botões da face que eu chamo de botões de ação eles têm um curso ótimo acionados com membranas de borracha então a sensação tátil é muito boa descem até a altura correta quando acionados por volta de um milímetro para fora da carcaça no geral apesar de pequenos os botões de ação são muito bons terminando a parte da frente temos start select logo abaixo do depad são botões tipo mouse firmes e não ficam na minha posição favorita que é aqui na parte de cima o único alto-falante do portátil fica nessa ranhura tem um volume bom ideal para usar em volumes médios mas não dá para esperar extrema qualidade e volume altíssimo de um falante tão pequeno ele só vai garantir a imersão necessária de áudio para sua jogatina na parte de cima temos o botão de menu que serve para várias funções vou demonstrar a utilização desse botão na prática durante o vídeo temos os botões de ombro que são em linha o formato é bem diferente de tudo que eu já vi importar texam bernic tem acionamento parecido com cliques de mouse então tem esse som característico não são tão macios mas isso é até positivo evitando apertos acidentais temos dois leds indicadores de funcionamento e estado da bateria a porta hdmi ea única entrada usb-c do portátil que você pode usar um periférico como um controle usb ou 2.4 ghz com dongo usb usando essa combinação você transforma o rg28xx em um console de mesa super compacto por essa mesma porta usb-c você carrega a bateria do rg28xx na parte de baixo temos a saída para fones de ouvido 3.5 milímetros e as duas entradas para cartões de memória o suporte máximo até 256 gb por porta totalizando 512 gb de armazenamento aqui vem um cartão de 64 gb com sistema jogos e por incrível que pareça nesse modelo veio com cartão de qualidade daqui óxia uma submarca da toshiba então você pode ficar tranquilo com esse cartão por bons anos 64 gb na minha opinião é um ótimo tamanho até porque seleciona os jogos que coloco aqui se desejar mais basta ter outro cartão de qualidade formatado em fat32 na porta tf2 na lateral esquerda temos dois botões de volume na lateral direita temos o botão reset e também o botão power onde ligamos o portátil é só segurar por alguns segundos que o led na parte de cima liga indicando a inicialização do portátil antes de explorar o sistema desse portátil vou apresentar as especificações pra vocês o portátil tem um cpu a winner h 700 quad core com clock de 1.5 giga hertz conta com gpu dual core mali g31 mp2 para auxiliar esses dois esse portátil conta com um giga de memória ram lp ddr4 a tela do portátil e ps de 2.8 polegadas com aspecto 4 por 3 e resolução 640 por 480 pixels apresenta boas cores e tem um bom brilho mas se estiverem condições específicas conteúdos escuros em ambientes escuros você nota vazamentos de luz pelos cantos da tela isso não me incomoda tanto mas você precisa saber o que está adquirindo a bateria de 3.100 milhão per hora que é um absurdo com um portátil desta manico o fabricante diz que dura até 8 horas de jogatina e realmente faz sentido até porque não contamos com wi fi bluetooth esses hardware definitivamente são os que mais consomem bateria depois da tela e do processador o tempo de autonomia vai variar em plataformas mais exigentes como dreamcast nintendo 64 e psp esse tempo diminui mas ainda você terá por volta de quatro a seis horas de jogatina nesses emuladores mais pesados o carregamento da bateria é feito a 5 volts e no mínimo eu disse no mínimo a 1.5 ampere completamente esgotada e com o portátil desligado o carregador leva por volta de duas horas para carregar completamente a bateria o portátil conta com motor de vibração para jogos compatíveis com rumble o sistema é o linux desenvolvido pela bernick ainda não é um sistema perfeito mas a empresa tem lançado atualizações regulares tem a versão 1.0.4 32 bits disponível acredito que em breve sai a versão 64 bits para esse modelo que é compatível com o port master e se você não viu tem um vídeo aqui no canal vou deixar na descrição e também aqui no card lá falo sobre o stock mod uma modificação do sistema de fábrica que facilita na hora da atualização sem precisar baixar 50 gb da umbernic e sem perder nada no cartão o software de fábrica funciona muito bem nesse portátil a interface é bem simples ea primeira coisa a fazer é desabilitar o som de navegação do sistema apertando o botão menu na parte de cima na opção barran sound deixe em off altere a linguagem do sistema por aqui para o de sua preferência e aproveitando que estamos nesse menu podemos checar a versão do sistema voltando para o menu principal você terá os apps nessa seção aqui temos diversas opções interessantes para você modificar se achar necessário deixando essa opção em alto o sistema preenche com uma moldura personalizada para cada sistema até consoles de mesa como super nintendo e mega drive entre outros como a tela é pequena eu recomendo que você deixe desabilitado se você estiver aqui no menu com um toque breve no botão power o portátil fica em modo de standby para você desligar o portátil é só segurar o botão power por aproximadamente 2 segundos e o portátil faz o processo de desligamento seguro só que aqui temos a opção de habilitar o quick shutdown aqui nos apps com um toque simples no botão power portátil desliga imediatamente mas eu recomendo que você deixe desabilitado para não dar conflito com outra funcionalidade que falarei mais pra frente a de trocar o dpd para analógico acessando a opção ra hotkey select aperte qual botão você prefere para hotkey entre o botão fn e select eu gosto de deixar no select que é mais prático salvar e carregar o estado durante o gameplay no menu principal a opção para você fazer uma pesquisa dos jogos que é muito útil caso você mantenha o cartão que veio de fábrica tem um brinde a dar em doido aqui então é bem vinda essa pesquisa basta inserir parte do nome do jogo e confirmar que tudo relacionado ao que digitou aparece posicione no que desejar e aperte a para entrar no jogo acho que por aqui é só fique à vontade para ver as outras opções explore se tiver alguma dúvida é só chamar aqui nos comentários se eu souber te respondo se eu não souber eu te indico onde consegue tirar essa dúvida vamos agora que importa jogar na primeira opção game rooms temos uma lista separada por plataforma os jogos são mostrados de forma simples com a imagem do jogo ao acessar o jogo apertando o botão fn abre um menu simples com opções práticas como gravar e carregar o estado do jogo também tem opção para sair do jogo retornando ao menu principal temos essa outra opção r a game você tem acesso aos mesmos jogos com ícones maiores das plataformas tornando a experiência mais intuitiva acessando o jogo de qualquer plataforma e apertando o menu temos a interface completa do retorno onde conseguimos alterações avançadas da emulação você pode alterar botões modificar opções específicas do cor da plataforma que está emulando entre várias outras as opções que você vai mais usar é salvar e carregar o estado para sair do jogo é só fazer a combinação menu ou a hotkey se você definiu para select mas botão start o portátil promete emular mais de 30 plataformas de jogos retrô confira algumas dessas plataformas e aí a a a a Esse portátil promete emular tudo até o Playstation 1 com performance perfeita. E vários desses jogos você consegue usar até a resolução aprimorada. E em jogos 3D melhoram muito os gráficos. Coisa boa, tudo ótimo até aqui. Vamos falar das plataformas que usam mais recursos e requerem ajustes nos controles, ou até de performance para ser jogável nesse portátil. Primeiro o Nintendo DS. Já dá para jogar muita coisa, tem dois pontos a serem considerados. Como a tela é pequena, vai ficar difícil enxergar com o layout de duas telas. Então apertando o R2, você alterna entre uma e duas telas, e alterna entre as telas com o L2. É importante considerar a falta de touchscreen para a caneta. Então essa funcionalidade é emulada. Para ativar o modo estilos, é só dar um toque breve no botão Power. Depois disso, passamos a controlar a posição da caneta com o D-pad. E o toque na tela é feito com o botão A. É só apertar novamente o botão Power para os botões voltarem às funções originais. As teclas de atalho aqui são limitadas. Não temos os mesmos atalhos do Retroort para salvar ou carregar o estado. Você deve usar essas funcionalidades apertando o botão Menu. E agora você precisa de uma visão muito boa para ler esse menu. As letras são bem pequenas. E a minha dica é, use o seu celular com a câmera, você dá um zoom aqui e você consegue ver bem melhor. Podendo salvar ou carregar o estado do jogo. Funções como mostrar o FPS na tela, você habilita acessando o Change Options. Depois habilite Show Speed. Aproveitando que estamos nessa tela, na primeira opção Frame Skip Type, deixe em automático. Desça agora, selecionando Is It Safe for All Games? E retorne o jogo. Para sair do jogo, é só fazer a combinação Fn mais Start. A emulação de Sega Saturn é feita através do Retroort, com Core e Aba Sanchiro. Como já vimos antes, nesses portáteis baratinhos, definitivamente, pelo Retroort com o Yaba Sanchiro não é a melhor opção. Teria que ter, no mínimo, aquele emulador, o Yaba Sanchiro Standalone. Quem sabe a Ambernick não coloque esse emulador em futuras atualizações do sistema. Agora vamos ao Nintendo 64. Temos uma implementação muito legal no sistema da Ambernick. E apertando o botão Power brevemente, o que funcionava como D-Pad, passa a receber os comandos do analógico. Ideal para qualquer jogo que requer os comandos com controle analógico. Apertando o botão Power novamente, a função volta para o D-Pad. Para os jogos que requerem os botões C, durante a emulação de Nintendo 64, o Retroort, por padrão, configura o botão R2 como um modificador dos botões ABXY. É só segurar o R2 e, enquanto apertado, os botões da face vão funcionar como o botão em C. E ao soltar o R2, os botões voltam as funções originais. Isso eu acho bem legal. E você? Assim é possível jogar praticamente qualquer jogo de Nintendo 64 que rodar aqui, é claro. Alguns não vão rodar. Temos uma performance decente em praticamente toda a biblioteca dessa plataforma, utilizando o Retroort com Core Paralel 64. Recomendo alguns ajustes em GVFX Accuracy para Medium, GFX Plugin para Rise e a resolução pode deixar em 640x480 pixels. Veja a performance no CriseUsa. Esse é um jogo problemático, então se ele for bem, é um bom sinal. Em muitos jogos você vai conseguir boa performance. Alguns jogos dessa plataforma não abrem ou possuem bugs gráficos. Felizmente, temos um Core adicional, que podemos trocar por jogo. É só posicionar em cima do jogo e apertar o botão Y. Abre a lista de Cores disponíveis para você selecionar. O padrão é o Paralel 64. Você pode selecionar o Muppet 64 Plus. Tem maior precisão, então, para compensar e garantir performance aceitável, já vem configurado em resolução nativa 320x240. E com isso, você ganha mais alguns jogos compatíveis nesse portátil. Eu diria que roda por volta de 80% da biblioteca do Nintendo 64 de maneira aceitável. Esse não é um portátil para a Nintendo 64, né? Considere um bônus essa plataforma. A performance da emulação de Dreamcast, usando o Retro-Ort com Core Flycast, é aceitável. Não é perfeita, mas dá para você curtir muitos títulos de Dreamcast aqui no RG28X. Para os jogos que requerem o controle analógico, é só fazer como fizemos na emulação de Nintendo 64, com um toque breve no botão Power e... Cachau! Chegando ao ápice do que é possível nesse portátil. Será que roda a PSP aqui? Se você já viu os irmãos com o mesmo processador do RG28X, sabe que sim. Mas é longe de ser perfeito. Principalmente na emulação de jogos mais pesados. Com alguns ajustes, frame skip, uma configuração ou outra no emulador e até alguns cheats para corrigir bugs, aquele jogo lagado passa a ser perfeitamente jogável. Como no Nintendo 64 Dreamcast, é só dar aquele breve toque no botão Power para habilitar as entradas de controle analógico aqui no D-pad. Dá para se divertir jogando Cleitinho com essa performance. No portátil tão pequenininho, eu achei impressionante. E você? Vou colocar esse cartão de memória no computador para mostrar onde colocar seus jogos. Podem aparecer algumas mensagens pedindo para formatar, ou que é impossível acessar. É só ignorar. Essas são partições do sistema operacional. Tem formato Linux e não são legíveis aqui no Windows. Por isso as mensagens, feche as janelas ou aperte em cancelar. Como sempre, minha recomendação quando chega um portátil é fazer um backup das pastas Bios e Rums. Daí você já deixa um repositório guardado. E quando for testar algum sistema alternativo, como o Nuli ou o Moos, vai facilitar a sua vida para colocar os jogos nesses sistemas. Em breve tem vídeo no canal detalhando a instalação do Nuli, em toda a linha com o chip H700. Vou deixar no card e na descrição o vídeo que fiz sobre o Moos. Um sistema que nesse momento eu acho perfeito para esse portátil. E o legal é que tem suporte ao portmaster. Vale a pena conferir. Acessando a pasta Rums, dentro dela tem diversas outras pastas. Cada uma correspondente a uma plataforma. E algumas delas tem nome completo e outras tem nomes abreviados. Por exemplo, os jogos de Super Nintendo você deve copiar dentro da pasta SFC. Os jogos de Game Boy Advance vão dentro de GBA. Jogos de Nintendo DS vão dentro da pasta NDS. E por aí vai. Considerando a proposta desse portátil, na categoria Ultra Portátil, vamos falar do que mais gostei no Abernick RG28X. A portabilidade é excelente, né? Como é um dos menores portáteis, facilmente você consegue carregar no seu bolso. O preço desse portátil, pelo que ele entrega, até R$ 300 eu considero excelente. A solução térmica, e isso deveria ser básico, e eu não deveria considerar como ponto positivo. Mas devido a alguns problemas em unidades de outros modelos desse e de outros fabricantes, vamos considerar se o projeto para dissipar o calor é adequado. Mas ao abrir esse portátil, eu tive a excelente notícia de que a bateria não fica próximo ou na direção da memória e do processador. Ficam do outro lado da placa. E quando montado, estão exatamente atrás da tela. Então, aqui na região da tela é o ponto quente desse portátil. Nada de absurdo, mas fica quentinha. Eu não recomendo, mas considero seguro você jogar enquanto carrega. Ponto positivo para a solução térmica. O sistema, olha só. Aí sim fomos surpreendidos novamente. O sistema da Abernick para esse portátil, sem Wi-Fi e sem Bluetooth, eu diria que é praticamente perfeito. Simples, objetivo e funcional. Eles terem mandado um cartão de memória de qualidade não deveria ser um ponto positivo, né? Mas quando dá problemas nos cartões de memória de baixa qualidade, e você não tem acesso a um computador para gravar o sistema operacional em um cartão de memória confiável, aqui sim chegamos no ponto de ser vantagem. Você não precisa se preocupar por uns bons anos. Vamos aos detalhes que eu não gostei. Os vazamentos de luz na tela podem incomodar alguns jogadores em títulos mais escuros. Você consegue contornar, maquiar um pouco isso abaixando o brilho da tela. Os botões de ombro são diferentes. Eu não achei nada fácil apertar. Mas não dá para criticar se considerar o tamanho desse portátil. O barulho dos botões pode ser um pouco irritante. Notaram que durante o vídeo, o contador de FPS ficou rotacionado? Então não é um problema da tela não, tá? Faltou implementar alguma coisa no software, para que fique certo isso. Para quem gosta de saber das métricas, é um pouco estranho. Se você só quer jogar, é só deixar desabilitado. Se você quer algo discreto, portátil, potente, esse carinha pode ser a sua próxima aquisição. Só não conte com boa ergonomia, afinal o RG28XX foi pensado em portabilidade extrema. Esse portátil definitivamente é indicado para crianças ou você que tem pouco tempo para jogar. Ali, com alguns minutos de horário de almoço sobrando, não quer carregar um portátil trambolhão no bolso para jogar 20 minutos apenas. Então esse é o portátil para você. No comentário fixado e descrição, deixei links para você adquirir o RG28XX. Também deixei links para outros itens que usei nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificações assim que sai vídeo novo por aqui. Sobrando aquele cascalho por aí, já sabe. Com menos de R$3,00 por mês, você se torna membro e patrocina novos itens para o canal. Consequentemente, novos vídeos como esse. Na tela eu deixei um vídeo sobre como atualizar o sistema de fábrica para o StockMod. E outro sobre o Moe S, que é um sistema alternativo incrível e compatível nesse portátil. Eu sou o Michael, você está na ArcadeFan. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí